A DC está voltando com tudo nos cinemas e na TV. Depois do canal CW adquirir a série do Monstro e do Pântano, o canal HBO Max, que é o novo canal de streaming da HBO, já anunciou duas novas séries da DC. Uma delas é a série da Tropa dos Lanternas Verde, e a segunda é uma série da Liga da Justiça Sombria. Essa equipe que está fazendo o maior sucesso agora com esse desenho de animação que é simplesmente espetacular. E agora nós temos a oportunidade de ver essa equipe em live action pelo HBO Max. Vocês conferem tudo isso agora. Ah, então quer dizer que está no ar mais um Nerd Fusão. Nesse caso, vamos assistir. Fala aí galera, eu sou André Pacheco, esse é o Nerd Fusão. Antes de começar, não deixe de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações para receber sempre em primeira mão as últimas notícias e novidades sobre a cultura nerd. Lembrando que nós temos aqui também todas as sextas, a live Zona de Distorção, onde eu me reúno com meu amigo Rafael Monteiro de Castro e o Moisés Sky, e nós debatemos as nerdices da semana. Então assina o canal para você sempre estar por dentro de tudo o que acontece do mundo nerd, com completa isenção e de forma muito divertida. Recentemente, o manda-chuva de conteúdo da HBO Max, o Kevin Ray, lhe deu uma entrevista para o site Business Insider, onde ele falou sobre a sua expectativa das novas séries da DC que irão ao ar pelo HBO Max. E ele falou exclusivamente sobre a série da Liga da Justiça Sombria, e também falou sobre a escolha do diretor J.J. Abrams para ser produtor dessa série. Nós ainda não sabemos se o J.J. Abrams também vai ser o diretor, mas já sabemos que ele será um dos produtores. E o Kevin Ray declarou que o J.J. Abrams sempre demonstrou uma grande paixão por essa equipe de personagens, que ele tem uma oportunidade imensa de explorar e mostrar algo nunca visto antes. Esse projeto antes estava na mão do Guilherme Del Toro, que é um outro cineasta espetacular também, mas agora passou para a mão do J.J. Abrams. É esperado que essa equipe seja formada pelo John Constantine, pelo Monstro do Pântano, pela Zatanna e pelo Desafiador. Lógico que muitos outros poderão também aparecer. Eu acredito que se eles mantiverem a pegada da série do Monstro do Pântano, dos Titãs, essa série um pouco mais realista, eu acho que vai por um bom caminho essa série. Tanto essa da Liga da Justiça Sombria, como a da Tropa dos Lanternas Verde. E eu acho que até seria meio estranho pegar a Liga da Justiça Sombria e fazer uma série no estilo CW, estilo Arrow, Flash, e essas séries que são um pouco mais populares. Então eu acho que a pegada vai ser um pouco mais pesada, um pouco mais sombria e um pouco mais realista mesmo. Até o momento nenhuma dessas séries tem uma data definida. Até porque nós vivemos um momento complexo, com pandemia, enfim. Mas é muito legal saber que essa série está mesmo nos planos da HBO Max e que eles vão começar a investir no projeto. Muitos outros nomes também devem começar a aparecer, seja para o elenco como na produção, e nós sempre manteremos vocês informados aqui. Por enquanto é isso, eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos e até a próxima, pessoal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho